Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Estudamos anteriormente a gramática da língua portuguesa, a literatura portuguesa e a literatura brasileira e agora nós vamos dar início a outra disciplina, o inglês, o English. E aí nessa unidade 1 a gente vai ter um objetivo a cumprir, que é identificar e saber utilizar os pronomes pessoais e possessivos em inglês. E o que são esses pronomes pessoais e os possessivos? Assim como na língua inglesa também a gente vai ter diversos tipos de pronomes. Esses pronomes pessoais, eles vão funcionar como sujeito da oração. Por exemplo, eu amo Maria do Socorro, I love Mary, help. Então esse I, que é o pronome pessoal, ele vai funcionar como sujeito desta oração, assim como na língua portuguesa. E esse pronome é usado antes do verbo e que funciona como sujeito da oração. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Por exemplo, I, you, he, she, it, we, you, they. I, sou eu. You, tu ou você. He, ele. She, ela. O it, nós vamos usar para coisas ou animais. Então ele pode ser usado, ele é traduzido como ele ou ela, e a gente usa para coisas ou animais. O I, nós, eu, vós ou vocês, e dei, eles ou elas. Então o dei a gente pode usar para ambos gêneros. Já o pronome oblíquo, ele vai funcionar como objeto da oração. Se o pronome pessoal do caso reto, ele vai funcionar como sujeito da oração, o pronome pessoal do caso oblíquo, ele vai funcionar como objeto da oração, ou seja, o complemento daquele verbo. Por exemplo, I love Mary, help. I love she, não. I love her, né? É como se a gente começasse a trocar esses pronomes. Eles têm a mesma tradição para o português, mas com outras palavras, com outros pronomenzinhos. Por exemplo, she loves me. Eu não posso dizer she loves I, né? Seria ela me ama. Então, she loves me. She vai ser o pronome reto, o pronome pessoal do caso reto, e o me, pronome pessoal do caso oblíquo. Tranquilo? She called me up yesterday, ou seja, ela me telefonou ontem. I'm waiting for you, ou seja, eu estou esperando você. Só vai ter depois uma tabelinha que o you, a gente vai usar tanto dentro da tabelinha dos pronomes pessoais do caso reto, quanto dos pronomes do caso oblíquo. Por exemplo, I, o oblíquo vai ser me. You, you. O he vai ser him. She vai ser her. Each, o oblíquo dele vai ser which também. O reto do i vai ser us. You, you de novo. E they vai ser them. Tranquilo? Então, qual vai ser a tradução de me? Me vai ser mim, né? You vai ser te, ti ou você. Him, o, lhe, se, ou si. Her, a, lhe, se, si. Which pode ser usado como ele, ela, o, a, se, si, neutro, né? Igual eu falei para vocês, para coisas e animais, o it. As, nos, né? You, vos ou vocês. E o them, os, as ou lhes. Se nós temos os pronomes pessoais, que podem funcionar como objeto ou sujeito dentro de uma oração, nós vamos ter também os possessivos, né? Nós temos adjetivos possessivos e temos também pronomes possessivos. Os adjetivos possessivos são usados antes do substantivo. Por exemplo, I wash my car. Eu limpo meu carro. Então, my, meu, né? É a questão da os. E os pronomes possessivos, eles são usados para substituir os substantivos. Tranquilo? Então, os adjetivos possessivos, eles vêm antes desses substantivos e os pronomes possessivos vão substituir os substantivos. Por exemplo, I wash my car, you wash yours. Ou seja, a gente trocou, né? O car, a gente substituiu o pronome car, ou seja, carro, pelo pronome possessivo yours. Tranquilo? E aí, é importante que vocês também tenham essas tabelinhas. Tanto lá dos pronomes pessoais, tanto do caso reto quanto do caso oblíquo, e que vocês também tenham dos possessivos. Tanto os adjetivos possessivos quanto os pronomes possessivos. Então, vamos fazer a questão da equivalência. I, my, mine, né? Ou seja, meu, minha. O you vai ser your ou yours. He, a gente vai usar o his ou his também, né? She, é o her ou hers. It, it's ou it's também, né? We, a gente vai usar o or ou ours, né? You, your, yours. They, their, theirs. Tranquilo? Então, gente, o que eu quero que vocês façam? Que vocês anotem todos os pontos principais da nossa aula. Que vocês tenham lido também a questão das apostilas, tá bom? Que vocês resolvam as questões também, é muito importante. E que vocês tenham essas tabelinhas no caderno de vocês. Porque à medida em que a gente vai escrevendo, a gente consegue aprender muito mais. Ainda mais uma língua que é totalmente diferente da nossa língua, né? Nessa questão de ideias escritas, né? Às vezes a gente pronuncia uma palavra e não tem nada a ver com aquilo que a gente está, com o que é escrita. Tranquilo? Então, eu espero que vocês tenham bons estudos. E até a próxima unidade. Tchau. Tchau. Tchau.